E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. O São Paulo venceu o Ceará por 2x0 na Arena Castelão, né? Uma vitória importantíssima nessa reta final de Brasileirão. Uma vitória que deixa o São Paulo mais no meio da tabela, afastando um pouquinho dos últimos colocados. Então uma vitória muito importante nas pretensões que o São Paulo tem agora nessa reta final. A gente que está na cabeça, que está com pensamentos no dia primeiro, mas o Brasileirão a gente não pode esquecer. Meu nome é Seiji, daqui a pouco, depois da vinheta, eu volto com o pós-jogo. Retornando aqui, meus amigos e minhas amigas, para mais um vídeo de pós-jogo no canal Doutor São Paulino. Deixe os comentários aí embaixo, né? O que vocês acharam da atuação do São Paulo, né? Vocês acharam que o São Paulo foi bem, né? Mereceu a vitória mesmo, né? Poderia ter feito mais, né? Com dois jogadores a menos em campo, né? O Ceará. Então, deixe os comentários aí embaixo. E aproveite também, deixe um like, né? Que ajuda muito na divulgação do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, né? E acione o sininho para receber as novas notificações. Lembrando que a gente está aí na campanha para os mil inscritos, né? Fizemos a campanha para os 500 inscritos. E agora estamos de mil inscritos, né? Vamos fazer um sorteio aí também. Tá? Estou elaborando agora, né? Essa semana agora, o sorteio, né? Mas já adianta aí que vai ter uma camisa do São Paulo, né? O oficial, tudo, né? E mais algumas peisinhas aí que eu estou planejando aí. Mas, né? Então, se inscreva aí, né? Para você poder participar desse sorteio aí, né? Quando chegar mil inscritos, a gente vai fazer sorteio aí para um inscrito. Ou para mais alguns, né? Estou elaborando aí. Então, não perca a chance aí e se inscreva no canal. Começando aí a falar do jogo, né? O Rogério Senna, né? Surpreendeu, né? Surpreendeu pela escalação, né? Todos imaginavam aí que ele poderia fazer uma mescla aí, né? Fazer um time alternativo, né? Mas ele foi com o mesmo time, né? Que jogou contra o Atlético Goianiense, né? Na semifinal da Sul-Americana. E contra o Flamengo aí na Copa do Brasil, né? É um time na formação de 4-4-2 ali, né? Um 4-4-3-3, né? Que você pode até analisar assim também, né? Então, um time bem ofensivo, né? Assim, pelo menos na teoria. Então, achei que o Rogério foi bem ousado. Achei que ele ia poupar alguns jogadores ali, né? Por causa dessa viagem pro Ceará, né? O campo ali um pouquinho... Um pouquinho não, né? O campo lá é bem ruim, né? E tem possibilidade, por causa desse campo aí, algum jogador lesionar, né? E depois ficar fora da final Sul-Americana, mas... O Rogério não poupou ninguém, né? Só ali o Reinaldo, né? Porque eu entendo o Reinaldo como sendo titular mesmo do São Paulo. Mas ele sempre reveza ele com o Wellington, né? Então, o time titular do São Paulo... Vamos colocar aqui pra vocês. Então, o Senna entrou com essa escalação, né? Felipe Alves, né? Que é o goleiro titular agora, né? Rafinha, de lateral direito. A dupla de zaga, Diego Costa e Léo. E na lateral esquerda, o Wellington, né? No meio de campo, Pablo Maia, Nestor, Patrick e Alisson, né? E na frente, né? Os dois conhecidos aí, Luciano e Caleri, né? Então, o Rogério, pra mim, foi surpresa, né? Pra mim, eu entenderia que ele pouparia alguns jogadores, né? Assim, o Caleri ou o Nestor, né? Pensando mais na final da Sul-Americana, né? E ele não, foi com o time titular mesmo, né? Tá? E aí o jogo começou, assim, um pouco... Um pouco pegado, né? Tá? Os jogadores, né? Os jogadores muito nervosos, né? Tá? Abusando muito de faltas, né? E... E assim, os times não tiveram tantas oportunidades, né? Durante todo o jogo, né? E no primeiro tempo, né? O São Paulo ali começou a ter uma chance ali só aos 11 minutos, né? Com o Pablo Maia, né? Que chutou de longe ali, né? Tá? E depois foi ter um... O São Paulo foi ter uma chance aos 23 minutos, né? Que aí sai o gol do Caleri, né? O Caleri tentou um chute ali na pequena área, né? O goleiro defendeu. A bola sobrou pro Patrick, né? O Patrick conseguiu cruzar de novo pro Caleri, né? Que cabeceou pra baixo, assim, sem defesa pro goleiro. O São Paulo 1x0. Mas assim, o gol... O gol foi... A gente pode considerar como um gol achado, né? Não foi nada assim... O São Paulo tava em cima do Ceará, nada... Nada assim, né? Um jogo até morno. Não teve muitas emoções até então, né? Tá? E aos 27, né? O Caleri tentou ali na área também, mas... Ele chegou ali, né? Sozinho, quase praticamente sozinho, mas o Richard, né? Conseguiu alcançá-lo, né? E travou na hora do... Do Shields do Caleri ali. Era praticamente o segundo gol do São Paulo, né? Mas o Richard conseguiu... Fazer uma boa antecipação ali, né? Tá? E aos 28... O... O Nestor levou um cartão amarelo, né? E nesse momento também o Luciano reclamou também do cartão amarelo do Nestor e tomou um cartão amarelo também, né? Luciano, né? Luciano, eu sei que é importante pro time do São Paulo, né? Mas... Ele tá vacilando muito nesses pequenos detalhes, né? Tá? Tem a questão dos pênaltis lá, né? Mas... Isso eu já comentei em outras lives aí, né? Mas esses cartões bobos, né? Que ele tem tomado aí, né? É... O Rogério tem que conversar com ele, né? Tá? Porque... Né? Um desse aí ele fica fora do... Do jogo importante de São Paulo aí, né? Com um... Um cartão besta, né? Tá? E... E aos 34, né? Teve um pênalti... É... Marcado em cima do Caleri. Né? O juiz marcou, né? E... No Luiz Otávio... Luiz Otávio em cima do Caleri, né? E... E aí... Teve a demora do VAR analisando, tal, né? Demorou praticamente sete minutos. Né? Sete minutos até a cobrança do... Até a cobrança, né? Da... Da falta, né? Porque o juiz acabou anulando essa marcação, né? O VAR, aliás... Acabou anulando a marcação, né? Por entender que foi fora da área a falta, né? Eu olhei, né? Revi o replay, né? Pra mim foi dentro da área a falta. Pra mim foi pênalti, né? E aí o... O árbitro que tinha marcado o pênalti, né? Convicto. Aí foi chamado pelo VAR pra olhar o monitor lá. E aí, né? Vamos esperar agora a CBF liberar os áudios aí pra gente... Pra gente ouvir, né? Pra ver o que foi a conversa deles ali, né? Mas... É uma arbitragem péssima nesse jogo, né? Daqui a um pouquinho a gente fala mais sobre isso. É... Péssimo, né? O juiz já tinha marcado ali, né? Aí o VAR chamou pro... Pro árbitro olhar pra... Pra ver se o árbitro decidia se não, né? Muito complicado. Demorou muito, né? Pra ser analisado. E aí... E aí como o juiz... O juiz voltou atrás na marcação, marcou falta fora da área. Ele... Ele acabou expulsando o Luiz Otávio, né? Tá? Então aí o Ceará com um jogador a menos, né? Tá? Poderia parecer mais frágil, né? Mas o São Paulo... Você sabe que o São Paulo não consegue se impor, né? Em cima dos adversários, né? E aí na falta ali, na cobrança, o Pablo Maia bateu bem. O João Ricardo, o goleiro, defendeu bem, né? Tá? E... E aí... Isso terminou o primeiro tempo. Né? Assim, um jogo... Um primeiro tempo, assim... É... É... De futebol mesmo, bem... Bem morno, né? O que teve... O que teve demais emoções mesmo foi... Foi... Foi entre os jogadores, né? Os jogadores, né? Se pegando ali, né? É um tapa no outro, né? E o juiz... O juiz muito conivente. Eu tinha falado no vídeo pré-jogo, né? Vocês podem olhar aí. Eu falei, né? Esse árbitro aí é inexperiente. Né? É o terceiro jogo dele na Série A, né? Então, né? Esperar que ele faça um bom jogo, né? Mas... Você viu que ele... Que ele... Que a inexperiência, né? Foi... Foi propederante nessa... Nessa... Nesse jogo aí, né? E aí, no intervalo... O... O... O Série, né? Né? Por... Por estar... Três jogadores... É... Com um jogador a mais, né? Ele acabou fazendo as três substituições. A gente tirou o Rafinha, o Nestor e o Luciano. E colocou o Igor Vinícius, os Galopos e o Bustos, né? É... Principalmente o Nestor e o Luciano, que estavam com o cartão amarelo, né? Acho que acredito que ele... Ele pensou isso, né? O Rafinha... O Rafinha saiu porque... Antes ali do intervalo, ele começou a passar mal, né? Parecia que ia... Que... Que... Que ia ter vômitos, né? Ali, parece que ele estava com ânsia, né? E aí, eu acho que aí ele... Acabou sendo sacado mesmo por causa disso, né? Tá? E aí... No... No segundo tempo, também um... Um jogo também morno, né? Né? O... O... São Paulo não conseguiu se impor. Com um jogador a mais, né? E... Aos nove minutos, o Galopo cabeceou uma bola pra fora, né? E... E... E aos 20, né? Aos 20, o Galopo chutou perigosamente também e o goleiro defendeu. Né? E... Aos 23, o Pablo Maia chutou forte, né? De fora e o goleiro defendeu. E aos 24, o Busso errou um chute ali, né? Né? E aí, ficou fácil para o goleiro, né? Eu acho que essa cabeçada do Galopo, acho que ele conseguiu cabecear pra fora, né? Né? E aí, na... Na... Na volta, o... O Busso também errou o chute, né? E aos 26, aí o Rogério mexeu de novo, né? Tirou o Alisson, né? Colocou o Marcos Guilherme. E aos 37, tirou o Patrick e colocou o Igor Gomes, né? Tá? Aos 39, né? O Zé Roberto, atacante do Ceará, fez uma... Uma agressão, né? Agrediu o Diego Costa e foi expulso, né? Também é uma ótima expulsão, né? Foi perfeito a marcação do árbitro, né? O árbitro que, até o primeiro tempo, estava muito complicado. No segundo tempo, ele conseguiu... Ele conseguiu amenizar um pouquinho, né? Tá? E aos 47, sai o gol do... O gol do Busso, né? O Marcos Guilherme lançou... Lançou o Igor Gomes, né? O Igor Gomes entrou ali atrás da zaga pela direita. E aí cruzou, o Busso antecipou a zaga. E ali chutou, né? Sem chance pro goleiro, né? Acho que até ele errou o chute, né? Mas morreu dentro da rede a bola. São Paulo 2, Ceará 0, né? Uma vitória importantíssima aí. E assim, né? São Paulo chega a 34 pontos. Então, um jogo... Uma vitória, né? Importante, né? Fora de casa ainda, né? Com um adversário bem difícil, né? Então, acho que agora o São Paulo vai enfrentar o Havaí, né? Dentro de casa. Semana que vem, no próximo domingo. E aí... Aí tem a gente... A gente fica mais tranquilo agora. Sabendo desse resultado, né? Agora vamos para as notas, né, gente? Né? Vou colocar aqui para vocês, né? Tá aí as notas, né? Felipe Alves, para mim, 6, né? Muito seguro, muito tranquilo. Tem um lance ali que ele... Que ele foi dar um chutão e errou o chute. A bola pegou ali no jogador do Ceará, né? Mas... Mas de resto, também não foi tão exigido, né? Tá? Mas para mim, no momento, é titular mesmo. Absoluto, São Paulo, né? Rafinha, para mim, 6,5, né? Não comprometeu. Tentou avançar um pouco no ataque ali, né? Mas... Mais tranquilo, né? Mas não comprometeu para mim. Ele saiu para entrar do Igor Vinicius, né? Igor Vinicius, 6, né? Jogou também bem, né? Nada de muito especial. A dupla de zaga, né? Para mim foi muito bem. Eu gosto do Leo, 7,5. Acho que foi muito seguro, né? Jogando... Estão jogando agora... Em dupla, né? É um esquema diferente que o CN vinha usando aí. Eles estão... Estão mantendo ali o nível, né? O Elton, 7. Para mim, o Elton é muito bem. Participou muito de jogadas de ataque, né? Só que ele tem que saber... É... Assim, né? Aprender a cruzar, né? Às vezes ele peca muito nesse fundamento, né? Pablo Maia, 6,5. Pablo Maia, para mim, foi bem. Né? Participou de algumas... Algumas... Jogadas de ataque, né? Chutou... É... Algumas bolas, né? Bateu uma falta muito bem, né? E o Nestor, 6, né? Ele participou só do primeiro tempo, né? Não foi tão... 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 Né? Tão exigido, tão... Mostrou tão... Tão um bom futebol, né? Mas... É assim... Pela vitória do São Paulo, né? O Nota 6 para ele. Ele saiu para entrar do Galopo. O Galopo, para mim, entrou muito bem. Entrou com uma vontade, né? Entrando na área, né? Teve chance. E esse garoto, ele está... Está precisando de um gol, né? Para... Acho que para dar uma alavancada mesmo, né? Né? Nessa... Nesse início de São Paulo, aí, né? Patrick, Nota 7 também, né? Tentou algumas coisas, né? Daquele jeito... Daquele jeito o Patrick mesmo, né? E... Aquele cruzamento que ele deu para o Caleri ali, né? Então... Muito especial, né? Ele saiu para a entrada do... 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 Ele saiu para a entrada do Igor Gomes. O Igor Gomes também Nota 7, né? Tá? Até jogou poucos minutos, né? Mas... O... O cruzamento ali que ele deu para o gol, né? Então... Ali, gente... Né? Não tenho... Já... Não tenho dificuldades para elogiar o Igor Gomes. Né? Quando... Quando é necessário e preciso. Né? Quando... Quando ele joga bem, né? Então... Para mim, ali, foi muito bem, né? Ele... 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 Olhou bem a jogada, analisou, né? A... A jogada ali, né? E... Ele passou por trás da zaga ali, né? Então, para mim... Né? Para mim, nota 7 para ele. O Alisson, 6,5. O Alisson esforçado, né? Brigou, né? Mas... O Alisson ainda não está naquela forma física ideal, né? Ele saiu para a entrada do Marcos Guilherme. 6,5. Né? O Marcos Guilherme, que a gente tem ali um... Probleminha, né? Né? Por causa do futebol dele que não está... Não está legal, né? Mas o lançamento que ele deu ali para o Igor Gomes. Né? Foi... Foi... Não digo... Digo do de Gerson, né? Mas... Quase, né? E... O Luciano, 6, né? Acho que o Luciano... É... Não foi bem, né? Acho que o Luciano... É... Acho que o Luciano joga mais que isso que ele jogou hoje. Né? Então... Para mim, uma nota 6. Ele mais pela vitória do São Paulo, né? E... Ele saiu para a entrada do Bussos, né? O Bussos... Acho que o Bussos estava tentando, né? Se esforçando, né? Errando algumas coisas e tal. Né? Mas... Acho que ele entrou ali com uma vontade, né? E foi coroado com um gol ali, né? Dou nota 7 para ele. E o Galeri... Nota 8, né? Voltou a fazer gol, né? Que bom. A gente fica feliz que... O Galeri aí... É... Saiu desse jejum aí. Marcou um gol. Já teve chance ali de... De ampliar, né? Mas o Richard chegou... Em cima dele. Né? Mas... Para mim, nota 8. E o Rogério Senna, para mim, 9. Né? Não tem... Também não tem problema de elogiar o Rogério. Né? Para mim, ele... Ele manter... Mandou o time aí... É... O Prêmio Pé de Rato, para mim... A arbitragem, né? Muito mal, né? Esse árbitro inexperiente, né? Tá? Até por conta da idade dele e tal. Não tem tantos jogos na Série A, né? A gente sente a pressão, né? Mas... Né? Mas... A gente tem que falar, né? Muito mal. E o árbitro do VAR também, né? O Adriano Milkswitsky. Que... Que já apitou vários jogos, né? Principalmente em São Paulo. Né? Ele não precisava ter chamado... É... O árbitro daquele jeito, né? O árbitro marcou ali. Deixa marcar. Né? E pronto. Né? Ali não... É um lance duvidoso, né? Né? Mas para mim foi dentro da área, né? E o Prêmio Doutor, para mim, o Rogério Senna, né? Que eu já falei, né? Ele mandou o time titular para mim. Né? Ele foi muito bem nessa... Nessa... Nessa leitura dele aí. Né? Então, para mim... Para mim, uma nota 9 para ele. Melhor para mim. Foi o Rogério Senna. E agora o... São Paulo... São Paulo tem uma semana de descanso aí, né? Vai enfrentar o Havaí no próximo domingo, 8 horas da noite. Né? E... E aí buscar mais uma vitória dentro de casa, né? O Havaí... O Havaí também está numa má fase aí. Né? Então, tudo indica aí que o São Paulo consiga os três pontos aí. E afasta de vez aí qualquer possibilidade de rebaixamento. E vamos... E vamos com tudo na final da Sul-Americana. Que é o que a gente está pensando e está aguardando. Né? E vamos lá. Vamos... Vamos... Vamos buscar esse título aí. Que... Que é muito importante ir para... 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 Fechar esse ano, né? Muito bem. Né? E... E planejar para o ano que vem. Né? Que... Que tudo depende desse... Desse jogo e a classificação para o Libertadores. Né? Para fazer o planejamento para 2023. Né? Mas... Né? Nunca esquecer do Brasileirão, né? A gente tem que... Que... Galgar algumas posições ali. Chegar ali, né? Né? Não acredito que o São Paulo chegue ali em G6, não. Mas... Pode ser que chegue em G8. Né? Que pode ser que... Que forme G8, né? Por... 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 Por causa dos times ali que pode também se classificar. Para Libertadores. Pela Copa do Brasil. Pela... Pela própria Libertadores, né? Então pode abrir mais vagas o ano que vem. Né? Então o São Paulo consegue ali... Né? Ficar ali na... Na primeira parte da tabela, né? Eu sempre tenho que falar disso. Para o São Paulo ficar ali... Né? De décimo para cima. Eu acho que... Que já está o suficiente aí. Por tudo que desenrolou esse ano aí. Né? Tá? Mas... Mas cair a gente não cai não. Isso eu tenho certeza. Meus amigos, minhas amigas. Né? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram... Deixe um like. Né? Que fortalece muito o canal. Se inscreva se você não for inscrito. E acione o sininho para receber as novas notificações. Né? Agradeço... Né? A todos aí que tem se inscrito no canal. Né? Que tem deixado o like, né? E agradeço mesmo de coração. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.